O vestido é de uma ex-noiva. Ela ajustou o vestido de noiva com a gente, agora ela vai ser madrinha. O que acontece com esse vestido? Ele tem pedraria e ele tem zíper na lateral. Pra fazer o ajuste dele, as meninas tiraram o zíper, tá vendo? Não é algo tão simples. A gente removeu o zíper pra fazer o ajuste. E o que que acontece? Ela comprou esse vestido, ela se apaixonou, só que o tule dele tá todo furadinho, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Tem alguma coisinha escura, dona Diana? Vou pôr o bojo aqui pra vocês verem. O bojo é da cor, gente. Vou pôr o meu celular. Meu celular é escuro, ó. Ele tá furado, tá vendo? Então, ela falou que comprou assim, mas ela falou, ah, como a Tati já trocou o tule do meu vestido de noiva, eu vou levar. E aí, a gente vai trocar o tule. Pra trocar, a gente teve que abrir aqui, vai mexer nas pedrinhas dele. Vai trocar o tule das costas também. Gente, isso é muito comum. Furar o tule, tá bom? Aqui a gente vai fazer o ajuste da alça. Pra fazer esse ajuste, a gente também vai remover essas pedrinhas aqui. E eu vou dar uma dica do bojo, gente. Uma coisa que faz muita diferença no vestido, olha o vestido sem bojo, como ele fica estranho. Quando a gente põe o bojo, você tem a estrutura de corpete nele, olha. Ele te dá a estrutura e aí você não tem a preocupação de ficar usando o sutiã. A maioria dos vestidos, o bojo é colocado interno. Então, a gente abre a estrutura e põe ele aqui, ó. Entre o forro e a estrutura de fora. Alinha. Aqui. E ele fica assim. Olha como ele já fica diferente com o bojo. Como já um bojo já faz toda a diferença no vestido. Então, esse aqui vai ser ajuste e a gente vai trocar o tule. Então, se de repente você tem um vestido que tem o tule, e o tule por algum motivo rasgou, enganchou, dá pra tocar. A nossa preocupação sempre é o tule no tom da pele da pessoa. Aí a gente faz a troca, desmonta a estrutura e faz ele embutidinho como ele deve ser. Tá bom?